Você gosta de moto, assim? Ah, caralho! Você dá grau de moto, essas coisas? Ainda não, mas vou aprender o grau, hein. Vou comprar uma moto pra aprender o grau. Aham. Que cara que é pai, ter moto é... É moiada, é mais fácil ter carro. Verdade, você caiu de moto uma vez na praia? Ah, já caí. É? Como que foi? Os caras me zoam isso aí. Isso aí, meus parceiros tá me condenando, viu, rapaz? Você tá tímido, hein? Você põe um óculos, tímido. Vou te falar, não, tô nada, tô tranquilo. Aham. É porque os caras... Tão com os assuntos, porque os caras sabem, cara. Sabe o que foi esse dia da moto? Nesse dia da moto aí, foi e piquei um clipe, tá ligado? Nós fomos lá pra gravar um clipe. Onde foi? Lá no Guarujá. Aham. Lá no Guarujá, lá na mansão, lá dos influencers lá, tá? Enfim, nós fomos gravar um clipe lá, umas músicas, pum, foi fazer um pião lá. Aí tava com as motos lá. Aí tá ligado, eu já louco por moto, falei, vou sacar a caminhada. Ah, os caras já ficam no morro de ação. Ah, vai sacar o bagulho, vai cair, aí tá ligado. Ô, velho, deixa eu andar no bagulho, o bagulho tá parado, mano. Deixa eu andar na caminhada, mano. É, deixa eu andar, velho. Nossa, mas eu perrequei. Perrequei. Deixa eu andar, deixa eu andar, deixa eu andar, deixa eu andar. O Ian falou, vai lá, cara. É isso aqui, o bagulho. Aconteceu de eu cair, tá ligado? Aham. Tanto que os caras radiou, eu caí. Aí os caras ficam me condenando. Você machucou tudo? Não, nem me machuquei, só. É porque eu fiquei da besta, por isso que os caras tá zoando. O bagulho da moto cai pro lado. Escorregou. É, mano. Fui subir na calçada ali. O G tá ligado. Tá ficando indo pra Vanel, né? É. Mas o G tá ligado, eu sou bom, eu sou bom. Só não sei dar grau, mas eu sou bom. Mas vou aprender. Eu sou piloto. Mas eu dirijo mais carro, tá ligado? Mas moto mesmo, eu sou apaixonado por moto, mano. É legal, né? É, meu pai sempre teve moto. Meu pai sempre meteu com carro e moto, tá ligado? Aham. E aí eu sempre fui apaixonado em moto, carro. Sempre gostei dessas caminhadas, tá ligado? Sim. Moto, mulher e carro. Ô, mulher é bom. Moto, mulher é bom e funk. E família. Tchau, tchau.